Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais Como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato De seus olhos com os meus Como pode me amar Deus Sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Deus sabendo que eu te culparia Quando você quisesse entrar Quando você quisesse entrar Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato De seus olhos com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esquecer Tá chorando por quê? Se você se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chorar Não chorar Não chorar Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chorar Não chorar Não chorar Não chorar Quem cuida de você Não dorme Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer 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 Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que vai acontecer Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazie de mim Me esvazie de mim Sopra o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome Vem crescendo Vem website Como essa calça Deus Eleinizi Sangria E assim Que o teu nome Que vem Nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você, Jesus Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Traz luz para sombras Cala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Derruba muralhas Traz luz para sombras Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa Oh, que deixa as noventa e nove As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante De infinito e ousado amor de Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta Me matar Desespero Me tomar Por mais pressão Que seja A situação O controle Ainda está Na palma De suas mãos Eu tenho Um Deus Que não vai deixar Essa luta Essa luta Me matar O desespero Me tomar Por mais pressão Que seja A situação O controle Ainda está Na palma De suas mãos O choro O choro Ainda Que a figueira Ainda Que a figueira Não floreça Não floreça Que não haja fruto Mais alegre Ainda Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floreça Não floreça Que não haja Que não haja fruto Na vida E o produto Da oliveira Me dar Todavia Me alegra Todavia Me alegra Todavia Me alegra Todavia Me alegra Me alegra Em ti Todavia Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Em Teus pés me rendo Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Nada Tenha calma Sou eu Sou eu Sou eu quem 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 Quem é o homem Pra por um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Morri em teu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a tua voz Você não tem mais tempo Você não tem mais tempo para vir aqui Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim Tão longe Meu filho Filho, eu inspirei o compositor Pus essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho, amo você Amo você Amo você Meu filho amado Amo você 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 No santo lugar Eu quero te encontrar Estarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti 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 As asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra E qual eu sou, qual eu sou E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta 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 Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Deus Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo 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 Do carpinteiro batendo a porta O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Mas o amor não se compra Quem se merece o amor Se ganha de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus 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 Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Milhares e milhares O meu amado é o mais velho em mim Milhares e milhares Jesus 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 Uma coisa Pede, deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa Pede, deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa Vou pedir, Deus Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Nós adoramos aquele que faz Perdoar os teus anjos Nós adoramos aquele que faz Podoar os teus ministros Nós somos teus ministros Não neguem o seu fogo Nós somos teus ministros Queremos queimar Queremos queimar Nós somos teus ministros Não neguem o seu fogo Nós somos teus ministros Queremos queimar Queremos queimar Queremos queimar E o meu coração E o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor Bater a porta E o meu coração queimou Eu não vou parar Eu não vou parar Gastarei minha vida Aos teus pés Eu não vou parar Gastarei minha vida Gastarei minha vida Aos teus pés Gastarei minha vida Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso, não Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso, não Eu não tenho descanso, eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Senhor Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Vem na minha vez. Só não sabe quantas vezes eu busquei. Deixa queimar. Convistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus por que o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima ele me diz, filho estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim, aquilo que eu tenho preparado pra você. A sua imaginação não consegue. Não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Mas quando eu calo. Mas quando eu calo ele me diz, Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima ele me diz, filho estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim, aquilo que eu tenho preparado pra você. A sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez. Fim de sol mais uma vez.